Alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando várias formas de viajar e provando qual era melhor. Mas agora o jogo virou. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma nova forma de viajar mais de 400 blocos por segundo no Minecraft. Então deixa o like e bora lá. Tudo começou quando alguns jogadores de Minecraft decidiram fazer um teste com cavalos. Sim, com cavalos. Pra você que não sabe, tem como você selecionar as características de um cavalo. Como assim, Gil? Por exemplo, se você quer um cavalo que corre muito, é só você cruzar dois cavalos que são rápidos e o filho deles será um pouco mais rápido. É praticamente imperceptível. Vamos comparar. Eu vou pegar a velocidade desse cavalo aqui, que é um cavalo normal. Olha só, vai aparecer aqui na tela. Beleza, agora eu vou encontrar um cavalo que é igual a esse e vou cruzar os dois, pra nascer um filhote. Pra você cruzar um cavalo, você vai ter que pegar uma cenoura dourada e alimentá-los. E aí, pra crescer rapidamente, você pode utilizar um feno. E agora, vamos comparar a velocidade desse filhote. E como vocês viram, o filhote é um pouco mais rápido. Agora, se você ficar fazendo isso, cruzar os pais de novo, ter um outro filhote que é um pouco mais rápido, cruzar os dois filhotes e ir fazendo isso várias e várias vezes, vezes, você vai conseguir chegar a um cavalo mais rápido. Isso funciona também para vida, salto e velocidade. Inclusive, se você quiser fazer cavalos que saltam muito alto e sejam rápidos, e tem uma vida grande, também é possível. Basta você selecionar na hora de você cruzar. É lógico que isso vai demandar bastante tempo. Só que, é claro que existe um limite. Você vai conseguir sim um cavalo mais rápido, um cavalo com uma velocidade normal do jogo, mas não é aquele negócio fora do padrão incrível. Ou pelo menos, não era até agora. E é aqui que vem a mágica. Pra você que não sabe, tem como aplicar efeitos no cavalo. Pelo menos, no Minecraft Bedrock. Por exemplo, você pode jogar uma poção de salto duplo ou velocidade no cavalo, e ele vai adquirir essa habilidade por tempo limitado. Mas, encontrar um bug muito bizarro. Se você aplicar uma flecha de velocidade ou uma poção de velocidade no cavalo e procriá-lo, o filhote, ele vai herdar a velocidade dos pais com a poção, só que como se fosse a velocidade normal dele. Ou seja, ele vai ser muito mais rápido. Vamos comparar aqui. Eu vou pegar o pai, olha só o pai aqui, a velocidade dele. E agora, eu vou pegar o filhote com a poção, cara. Olha só a velocidade que ele já anda. É bem mais rápido. Então, se você continuar aplicando a velocidade, né? Você vai pegar os dois pais de novo. Fazer um outro filhote com poção. Vai pegar esses dois filhotes e cruzar. E ficar fazendo isso até chegar na décima sexta geração, você vai ter um super mega hiper cavalo. Bora fazer o teste? Mas antes disso, se você vai fazer isso no Survival, eu recomendo muito construir exatamente isso aqui, ó. Você vai colocar dois rejetores, um botão e carrinhos, tá? E você vai fazer isso mais 16 vezes. Tem que ter bastante paciência, porque os cavalos demoram um pouco para querer procriar novamente. E lembra sempre, que a cada casal, você vai ter que procriar ele duas vezes. Então, vai demorar bastante tempo. E agora, chegou a hora da verdade. Bora testar o cavalo mais rápido de todo Minecraft? Como vocês viram, esse cavalo, ele é absurdamente rápido, cara. É muito absurdo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Não dá para ficar levando ele para todos os seus viagens, que você pode cair na lava sem querer. Olha só essa aqui. Que coisa mais bizarra, véi. A velocidade do cavalo impacta também no pulo dele. Então, cuidado até mesmo para pular com esse cavalo. E nunca, de jeito algum, entre com ele na água. Porque você vai ter muita dificuldade de tirar ele da água, porque ele vai pular muito longe, lá no meio. Você vai ter que ir empurrando até ele chegar na borda. E é claro, como ele é extremamente rápido, nunca deixe esse cavalo solto, porque senão ele vai sumir de vista, tá? Ele vai dar três passinhos, só que três passinhos para ele, é dez mil passos para você, você vai perder ele. Então, sempre deixe ele amarrado ali numa cerca. Ah, Gil, mas se eu conseguir esse cavalo aqui, será que quando a Mojang resolver esse bug eu vou perder ele? Bom, isso a gente não sabe, mas provavelmente não, porque é um atributo do mob. É só não deixar ele morrer, então cuida bastante dele, coloca uma boa armadura, sempre recupera a comida dele. Mas lembrando que estamos falando de um bug muito bizarro, mas também muito divertido, que infelizmente para alguns, outros, e felizmente para outros, só funciona no Minecraft Bedrock. Não! Vou ter que começar de novo, né? Eu já não cometi aquele erro, agora eu vou jogar para lá, ó, que vai ser melhor, porque é mais longe. Agora eu tenho que pegar 20 pecs, vou colocar essa água aqui, beleza, água, 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 certo? Água, água. Agora eu vou pegar e vou cavar isso aqui. Vamos estudar os itens que a gente tem, cabe aí? Menos assim, a gente pode fazer comida, né? Só que a gente não tem nada para fazer comida. A gente tem duas maçãs e uma batata. E aí a gente tem o seguinte, a gente pode fazer aqui, ó. Uma pancada de trabalho. E aí Transcrição e Legendas por Quintal